Representantes do Ministério da Agricultura e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estão em Uberaba para conhecer mais sobre o projeto Integra Zebu. De olho no Integra Zebu, projeto desenvolvido pela ABCZ em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Emater, Epamig e outras entidades públicas e privadas. Um representante da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, participa de uma visita à Uberaba, Minas Gerais, para conhecer de perto as iniciativas de produção sustentável. O programa Integra Zebu, precisamente, é um genuíno esforço por gerar sistemas produtivos sustentáveis. E estou aqui para amenizar o processo, por suposto, e também para conhecer mais e ver como podemos gerar redes para melhorar os sistemas de produção pecuária e agrícola em geral, sobretudo que estamos no segundo ano da década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas degradados. E na pecuária temos muito o que fazer para a recuperação dos pastagens degradados. Rafael veio acompanhado do Secretário Nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa. Na Fazenda Experimental da ABCZ, os visitantes conheceram o trabalho em diferentes programas desenvolvidos pela entidade, com foco no melhoramento das raças ebuínas e na recuperação de pastagens degradadas. Segundo o secretário, o Integra Zebu vai de encontro com uma necessidade atual, que é incentivar a sustentabilidade e a agricultura familiar. É muito comentado que a atividade para o pequeno pecuarista não é rentável e programas como o Integra Zebu demonstram que, na verdade, ele é sustentável, ela pode ser rentável. É só mudar a forma de administrar a propriedade que ele vai conseguir renda e a gente vai conseguir demonstrar e ganhar mercado com uma pecuária sustentável. Segundo a estimativa da Embrapa de 2021, o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de um décimo da população do planeta. E uma das principais preocupações mundiais na atualidade é produzir sistemas sustentáveis. Por isso, durante a passagem em Uberaba, o representante da FAO e toda a comitiva aproveitou para conhecer alguns desses sistemas, como o ILPF, a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. O custo é alto para você recuperar uma pastagem degradada, mas as soluções existem. Uma delas são os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Com a agricultura, você financia o processo de recuperação da pastagem, e principalmente recuperação do solo. Então você vai aumentar muito a produção de grãos no Brasil, sem a necessidade de expandir para novas áreas. Esse é um potencial que só o Brasil tem. A intenção é mostrar como o Brasil sabe fazer. Na Agronele Agropecuária, em Uberaba, o grupo conheceu os resultados com o trabalho já desenvolvido com base no sistema de ILPF. O uso de tecnologias é uma das aliadas na pecuária sustentável. Existem ferramentas para você atender a demanda crescente com sustentabilidade. O Integra Zebu é isso. E por mais que o Brasil tenha um potencial de crescimento, de aumento de produção, a ideia é produzir nas áreas que já estão consolidadas, que foram consolidadas ao longo do século passado. E a pecuária, as áreas de pastagem, são exatamente essas áreas. Da fazenda para a sede da ABCZ, no Parque Fernando Costa. A comitiva se reuniu com representantes de empresas parceiras do Integra Zebu e com o presidente da ABCZ. Rivaldo Machado Borges Júnior destacou a importância da visita do representante da FAO e do avanço do projeto para mais três regiões do Brasil. A FAO é um braço da ONU. A visibilidade que esse projeto está dando para o Brasil e para o mundo. Isso bota a ABCZ em outro patamar. Mostra que a ABCZ é uma entidade preocupada em produzir com sustentabilidade. Dá porteira para dentro, tanto carne como leite. Então isso é muito gratificante para nós. A gente vê que esse projeto está crescendo em uma velocidade extraordinária. Imagine que começamos aqui no estado de Minas, hoje já estamos no Mato Grosso, estamos no Tocantins, estamos em Goiás e agora já estamos entrando em Pernambuco, Distrito Federal e São Paulo. E a cada dia que passa aumentando o nosso número de parceria. A gente vê que o nosso número de parceria é um número de parceria.